Música 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 Faça bem que sou Pra me virar dentro de mim Sou mesmo Deus do céu Pra facilhar as minhas emoções Descanear a alma Oh, meu Deus Sabe de tudo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Já é o que Deus fez a mim Eu te dou a experiência E por você Vão o bem Vão o bem Eu te dou a hiçbirão Como nunca me amei M eu te dou a coisa Eu te dou a coisa que te essentialmente Eu te dou a minha vida Porque my nome es M.M.L.A. Eu te dou a minha vida Eu te dou a diferença Eu te dou a diferença Eu te dou a saudade Eu te dou a certeza Eu te dou a minha vida vamos lá Amém. 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 Amém.